então toma essa lagarta ai conhecida em nós viu o que é? ela morre? vixe maria! a lapada que ela deu ela deu um soco nele mesmo olha que coisa esquisita não bota nada? ta fumando? ai você bota essas partes e bota e ai o que é a sensação? é grande ela dá um choque na gente ai ai o que é bruta? olha